O Paquetá pediu para o Paquetá para bater e está com a bola. Hendrik vai para combater, ele foi até lá, o Paquetá entregou a bola para ele e ele que vai para a cobrança, Luiz. Tem a responsabilidade, no capricho aí, Paquetá! Lucas Paquetá, com fé no pé! Gol!